Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero e desejo que o Papai do Céu esteja abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. Glória a Deus pela sua vida, meus amores, glória a Deus pela vida de cada um aí do outro lado dessa telinha, viu? Que Deus abençoe grande e poderosamente. Bora lá para as informações do vídeo de hoje. Meus amores, eu vou fazer uma encomenda que eu, como é que eu posso dizer para vocês? Relutei. Relutei em pegar essa encomenda, porque é um trabalho que eu nunca fiz, mas eu já fiz algo parecido e não gostei de fazer. Porém, quando a cliente é boa, quando a cliente já tem uma longa data aqui comigo, por exemplo, aqui comigo, quando ela compra sempre na minha mão, eu procuro não perder cliente, né, gente? Então, essa encomenda que eu vou fazer hoje, é uma situação assim, diferente, digamos, né? Eu vou fazer, vou revelar aqui para vocês já, né? Vou fazer capas de cadeira, tá? A cliente, a casa dela sofreu aqui em um deslizamento de terra que teve aqui na minha região, de Franco da Rocha, e resumindo a história para vocês, ela tinha seis capas de cadeira que ela ganhou de presente, de crochê, assim, com essas flores, e ela só conseguiu recuperar quatro, né? Então, ela quer que eu faça mais duas capas de cadeira para ela completar o jogo dela lá. Só que aí tem aquele porém, né? As cores que a pessoa usou, eu não sei qual foi, como é que fica, mas pelo que ela me mostrou, pela capa que ela me mandou para me tirar a ideia, a pessoa usou rosa mesclado, verde mesclado, só que tem um outro porém também. As capas que ela conseguiu recuperar, estava muito suja de barro, ela colocou na candida, então, desbotou um pouco das cores, né? Mas eu vou fazer, eu falei para ela que eu vou fazer com que eu achasse que dava mais parecido com o que ela tem, e do jeito que ficar, ela disse para mim que tá bom. Então, bora lá caprichar aqui para ver se fica realmente bom, né? Então, aqui, ó, eu já fiz as florzinhas, né? Porque eu gosto de ir adiantando o meu trabalho, isso aqui fica de dica para vocês. Vai para a rua, vai pegar uma condução, um trem, um ônibus, vai andar de carro, leva o barbante com vocês e já vai adiantando a produção aí, tá bom? E foi assim que eu adiantei aqui as minhas seis florzinhas, já coloquei pérola em todas elas, tá? Essa aqui é a pérola número oito, a que a cliente usou lá é uma pérola, acho que é número dez, eu não tinha aqui, a cliente falou que não tem problema para mim, então, usei aqui a pérola número oito. E cada florzinha dessa aqui, gente, ela ficou pesando trinta gramas, tá? Vinte e nove, trinta gramas. Aqui, por enquanto, ela tá só no rosa, ainda vou passar aquele verde mesclado ali. E acho que é isso que eu tenho que passar de informações para vocês. Ah, vou deixar aqui na descrição, tá? A videoaula dessa florzinha aqui. Essa aqui é a florzinha mosquitinho, se eu não tô enganada. E depois que eu terminar o trabalho, eu vou dar uns pinguinhos de cola aqui e aqui, ó, para prender uma pétala na outra. Por enquanto, eu não dei ainda, mas eu vou dar, tá bom? Esse barbante aqui, ele é o mesclado da B&B. Eu não vou saber falar para vocês qual a cor exata, porque a B&B, ela não informa, mas é o meia oito. Tem muito tempo que eu tenho esse barbante aqui. E eu não gosto de usar muito ele, porém, como o verde da capa da mulher tá desbotado, então, eu vou usar esse aqui, que acho que vai ficar parecido com as outras que ela já tem lá, tá? E o rosa que eu usei para fazer as flores é esse aqui, ó. O quinhentos e setenta cor de rosa da Milano, tá bom, meus amores? Vou estar usando o cru, fio seis, para unir todo mundo aqui, e vou estar passando fita, tá bom? Então, espero que esse trabalho fique lindo e maravilhoso, e volto aqui com mais dicas para vocês, se houver, para eu dar, tá bom? Vou estar usando a agulha três e meio para tecer, e bora lá trabalhar. Passei os verdinhos aqui, meus amores, e resolvi pesar as flores, para ver quanto que eu vou gastar só de mesclado aqui nessa produção, né? Mas, assim, esse verdinho aqui, que não é verde, é mais amarelo do que verde, da bebê, tem mais ou menos uns três anos que eu comprei ele, de dois ou três anos, tá? E quando eu comprei, eu paguei cinco reais no cone, tá? Então, paguei bem baratinho nele. Vou pesar só a nível de curiosidade aí, para quem quiser saber, e ter uma noção, né, de quanto que gasta de mesclado para fazer seis flores. Seis flores mosquitinhas, olha aí, ó. 211, coloca aí 215 gramas, tá bom? Agora, eu vou montar a capa da cadeira aqui, e já volto com o resultado para vocês. Prontinho, meus amores, minhas amorecas! Gente, tá muito linda, tá muito linda essa minha encomenda. Eu amei, tá? Amei fazer. E eu acredito que ela vai me pedir as outras capas, porque ficou um pouco diferente da que ela me mandou, tá? Mas, assim, nova, né, gente? Não tem como ficar igual a uma coisa que já foi usada, lavada, 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 né? E olha só o que me sobrou da fita. Dez metros de fita, me sobraram apenas dois metros e meio. Mas, bastante fita, né, gente? Mas, ainda bem que a fita foi baratinho. Consegui pagar baratinho nela. Bora pesar aqui, para eu poder abrir e mostrar para vocês. Olha lá, tá zerada a minha balança. Uma capa, 513 gramas. A segunda capa foram feitas todas juntas, né, gente? Não vai dar muita diferença, não. 516 gramas. Três gramas de diferença de uma para a outra. Olha aí. Um quilo. Não põe um quilo e trinta? Um quilo e trinta gramas. Duas capas de cadeira. E olha aí, gente, que coisa mais mimosa. Amei. Amei, 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 amei. Vou deixar aqui a videoaula da Flor Mosquitinho para vocês, tá? Lá a professora ensina a fazer a flor e já montar ela em formato de square. Eu errei aqui nessa flor porque a capa que a mulher me mandou, ela foi feita com apenas seis pétalas. E nessa minha aqui eu fiz com oito. Então, ela já cresceu um pouquinho mais. Porém, ficou na mesma medida da que a mulher me pediu, tá bom? A minha cliente me pediu. Aí, gente, eu fiz três flores para cada capa, né? E as costas da capa, eu fiz dois desenhos desses, tá? Cada desenho desse aqui, ó, aqui na parte do meio, eu fui crescendo ele até chegar a seis bloquinhos. Depois, eu fui diminuindo até zero de novo, tá bom? Fica aí, ó, gravar bem de pertinho pra vocês verem direitinho aí, ó, como que foi feita. Essas costas aqui, gente, eu fiz aqui embaixo. Antes de começar aqui o bloquinho, ó, uma, duas. Essa carreira aqui é de ponto vazado, tá? Um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, faz outro ponto alto. E aí, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras aqui antes de começar o bloquinho. E aqui em cima eu fiz apenas duas, né? Que é a vazada e mais uma antes de começar aqui, ó, o fechamento. Então, no total aqui de carreiras assim, deu trinta e duas carreiras, tá? Pra começar essas costas aqui, ó, de correntinha, eu comecei com sessenta e quatro e voltei na quarta correntinha, fazendo ponto alto em toda a carreirinha. Esse biquinho aqui embaixo, ele é muito fácil, gente. Ele é apenas leque, ó, no mesmo ponto alto. Três pontos altos, três correntinhas faz um picô, mais três pontos altos. E fecha, pula dois pontos aqui, ó, e fecha no terceiro com um ponto baixo, tá certo? Então, fica seis pontos dentro de um só. E é isso, meus amores. Esse lado aqui eu não contei, deixa eu contar aqui agora com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma carreirinhas. Depois da emenda ali das flores, tá certo? Joa, por quanto você vendeu essas duas capinhas? Gente, eu pedi em cada capa dessa aqui, sessenta reais. Vale mais? Vale. Porém, uma cliente ótima, né? Uma cliente já antiga minha. Eu dei um descontinho pra ela. Tô fazendo também um jogo de banheiro que eu vou entregar junto com essa daqui. E tá tudo certo, né, meus amores? Tanto ganha ela, quanto ganha eu. Meus amores, eu não achei videoaula dessa capa. Por isso que eu dei tantos detalhes aí pra vocês, tá? Então, não tem como eu deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas é muito fácil. Vou ver se eu acho uma parecida, se eu achar eu deixo aí, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!